Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, Parte 3. Do canal P.U.E., bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. É mais um vídeo que eu tô devendo pra vocês aí agora, então bora assistir. Se eu não me engano, essa deve ser a última parte, eles estavam falando, se eu não estou enganado, da série. Que foi a que eu assisti, mas já tem um tempo que eu assisti, então talvez eu não vou lembrar de algumas coisas pra poder comentar. Mas se eu for lembrando de alguma coisa, se tiver algo pra falar, conforme eles vão falando e mostrando, eu falo pra vocês também alguma coisa aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Antes disso, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Reiters, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, vendendo visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Baaaaa! Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Finalmente, chegamos ao final da nossa saga Evil Dead. Essa saga que mora onde? Mora aqui, ó. Nos nossos corações, galera. Se você ainda não assistiu aos outros dois vídeos, fica aqui em cima ou vai na descrição do vídeo. Mas, se você conferiu, porque você é um PeeWeezeiro, então, meu amigo, apaga as luzes aí do seu quarto, escora a cabeça no livrinho do Capiroto e vem com a gente falar sobre uma série maravilhosa! Opa! Mas antes do vídeo começar, já deixa o like aqui, porque ajuda a gente pra caramba! Se você assistiu o vídeo e não curtir, depois volta aqui e tira o seu like. Mas, cara, já deixa ele aqui, sério. Ok. Bora que bora. Bora! Como a gente falou no último vídeo, velho, o remake de Evil Dead foi muito bem nas bilheterias. E a crítica gostou do filme também. E a gente pensou, bom, se tem crítica gostando, se tem bilheteria, é claro que vai ter uma continuação. Obviously. Só que ela não saiu até hoje. Porém, velho, a gente ganhou um presente muito melhor. O que eu gosto de chamar uma benção. Que é a série do Ash vs Evil Dead. Muito bom. Muito bom. Eita, nois. Série que traz nosso herói, o Ash Williams, continuando a história dos três filmes originais. A gente sabe que muita gente não assistiu essa série maravilhosa. O que é um erro. Um pecado, eu diria. Por isso, nós não vamos dar muitos spoilers inicialmente. Quando a gente for entrar na parte em que nós vamos esfregar spoilers na sua cara e jogar spoilers aí no seu quarto, aí a gente avisa. E se você ainda quiser, você para de assistir o vídeo. Mas não deveria parar. Porque o primeiro é sempre bom. Até com spoilers. Lançado em 2015, contando com a produção do Sam Raimi, o diretor original do filme, e também o Bruce Gamble, que faz o Ash Williams. Essa série conta a história do nosso personagem Ash Williams 30 anos depois do final de Arm of Darkness. E agora, velho, ele é um velho irresponsável. Porque ele vive num trailer, trabalha numa lojinha, e, mano, ele é um cara que não quer nenhum tipo de responsabilidade. Ele fica fumando maconha o dia inteiro, bebendo, e trazendo algumas mulheres. É justamente um dia que ele tá com uma mulher no trailer, e que ele tá, digamos assim, ele tá meio fora de si, né? Chapado. Exatamente. Que ele decide abrir o Necronomicon, que está guardado com ele por questões de segurança. Ai, não. Deve ficar com o Necronomicon, porque comigo tá seguro. Não lembrava disso. Sim. É um desses dias que ele decide abrir o livro e lê um trechinho pra impressionar aquela garota. E aí, o que acontece? O demônio, velho. Ai, cara, eu sempre vi uma história, mano. E o Sinai do demônio, velho, começa a aparecer pelo mundo inteiro. E ele tem que embarcar nessa jornada pra proteger o mundo do mal. De novo. Ele conta com dois sidekicks muito legais nessa jornada, que são a Kelly, uma menina que também tá trabalhando na loja de departamento. Braba. Braba demais. Que é muito badass, e que quer saber por que a mãe dela foi possuída. E o Pablo, que é um cara que, assim, ele é muito fã do Ash. Ele quer ser o Ash, entendeu? Ele quer... Tudo que o Ash faz, ele quer fazer. Ele chama ele de El Chefe. El Hefe. 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 Ele não tem sotaque espanhol. Fã por Uruguai. Não, Hefe. Exatamente. Agora eu voltei mudado. E o Pablo, ele, além de ser fã do Ash, ele é apaixonado pela Kelly. Então, cara, ele é cheirapeido dos dois, entendeu? Onde eles vão, ele vai atrás. E aí, esses três caras, eles se juntam pra acabar com o diabo. Muitas vezes uma série pega a premissa de um filme que é muito boa e fala assim, ó, vou pegar, mudar o personagem, vou mudar um monte de coisa, mas vou contar a mesma história só pra puxar aqueles fãs e ver essa série. E daí o que acontece é que sai uma série meio broxante. Scream. Vixe. Só que Ash vs Evil Dead não faz isso não, mano. Porque eles pegam o personagem do filme original, colocam personagens novos, mas expandem completamente. Cara, fica muito maneiro. Ele é tipo uma expansão em todos os quesitos. Tem mais violência, tem mais história, tem mais lendas acontecendo, tem mais tudo, velho. É uma série maravilhosa. É, 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 assim, é justamente o que eu falo de série. Quando tem a continuação na série, daquela coisa que a gente conheceu nos filmes, tipo essa do Evil Dead, Evil, Evil Dead, mano, eu sou péssimo pra ver em inglês, não é de ser. Evil Dead, né, não dá pra desenvolver num filme de duas horas, três horas que seja, cara. Um personagem, um acontecimento, sei lá, é tipo uma coisa bem corrida. Agora quando você tem uma série com vários episódios, às vezes quarenta, trinta, uma hora de episódio, e às vezes são vários episódios, vamos botar quase vinte episódios, dependendo, dez episódios, até que seja. Mano, você já tem uma gama de coisas que você pode colocar ali, tá ligado? Dá pra desenvolver mais personagens, a história em si. E é isso que foi legal. Por isso que, mesmo não assistindo os filmes, eu acho que eu posso dizer, na minha opinião, que a série é melhor do que o filme. Mas, o que vocês acham? E a gente nota muita diferença disso no próprio Ash, né? Porque, cara, pela primeira vez, o Ash de fato se tornou um personagem que tem uma vida real, que tem coisas além. Ele não é só um caçador de demônios aqui, né? Aqui ele é tipo, cara, ele tem a vida dele, a gente descobre que ele mora num trailer, ao longo das temporadas a gente descobre o que aconteceu com a vida dele durante todo o tempo em que ele se passou depois de Army of Dark, a família dele, a família dele, ele virou uma pessoa real. E é muito bom, cara. O personagem tá muito melhor aqui. Ele usa espartilho. E a do bairro desse cara também ajuda muito. Ele não tá sozinho. Porque esses dois personagens coadjuvantes, eles são muito bons, velho. Eles contacenam muito bem com ele e só elevam a história. Eu tinha muito medo dessa série ter o Ash, que é o cara que todo mundo adora, e ter dois personagens bosta que ninguém liga. Mas eles não fazem isso. Eles conseguem criar bons personagens que também torcem por eles. É verdade. Eles trazem pra história de Evil Dead, cara, vários espectros totalmente novos, né? Porque, tipo assim, o Pablo é todo envolvido com um lance meio místico do tio dele, El Brujo. E, cara, tem um negócio ali que é legal, entendeu? E a Kelly, ela é fodona, entendeu? Ela é fodona, entendeu? Ela traz um escudo, não é só o Ash fazendo piada e o cara chegando o peido dele. Tem alguém pra quebrar toda hora, assim, e, tipo, ah, meu, tu é um merda. O que o diabo está errado com você? É muito massa que o Bruce Campbell faz o Ash tipo um tiozão que faz um monte de piada de tiozão. E daí vem a Kelly e fica quebrando suas piadas no meio. É muito massa essa quebra. Aliás, Bruce Campbell, na melhor interpretação de Ash que ele já fez. O Bruce Campbell, ele nunca foi um ator espetacular. Ele nunca fez muitas coisas, assim. Ele não é, tipo assim, ele não é reconhecido por ser, nossa, que ator primoroso. Ele é um cara carismático pra caramba. É verdade. que é bom, né? Mas aqui, ele, nossa, a maturidade ajudou ele, cara. Ele se tornou um ator muito melhor. Sim, é verdade. Você nunca viu um cara com o cháenzão antes? Se você viu as outras partes desse vídeo aqui e você ainda não viu a série, a gente está te pedindo entra na Netflix e assiste agora porque vale a pena. Eu me arrisco a dizer, na minha opinião, que é o melhor material de Valdedos já feito. Melhor que o dois? Hum, hum. A diferença não dá pra comparar, né? Só que a gente sabe, velho, é que você queria ouvir isso agora. e você quer saber a história disso aqui, você quer ouvir todos os spoilers e você sabe. Manda. Agora eu vou começar os spoilers. Ih, rapaz. Começando a primeira temporada, a gente vê basicamente o Ash, o Pablo e a Kelly tentando destruir o Necronomicon e voltando pra aquela antiga cabana. Durante essa viagem que eles fazem, desde o início da temporada até a chegada na cabana, dois personagens muito importantes são introduzidos. O Brujo, que é o tio xamã do Pablo, que é um cara que mexe com magia, consegue falar com os mortos, ir pra outros planos. pagé. É um pagé, olha aí, perfeito, hein? E a Ruby Nobe. Lembra do nome Nobe? Eita! Exatamente, ela é filha do professor Nobe. Aquele arqueólogo que tinha a voz gravada nos filmes e tudo mais, ela é filha dele, mas ela não é a mesma filha que aparece no segundo filme. Atenção, ela é uma outra filha. Na verdade, ele é outra, outra, outra coisa. É isso. E ao chegar na cabana, eles são recebidos por um clone do Ash. Lembra aquela mão que ele cortou no Evil Dead 2? Cara, aquela mão cresceu e virou um clone inteirinho do Ash. Um belo ser humano que ficou vagando o tempo inteiro só esperando o dia que o Ash retornaria pra casa. Que coisa bonita, né? Ela se criou sozinha. Mas com a ajuda da Ruby, o nosso trio de heróis consegue derrotar o Ash e eles conseguem destruir o Necronomicon. Sabe como que eles destroem? Como? Porque o Ruby desprezou o seguinte, pra acabar com esse livrinho, você precisa arrancar o rosto dele. E aí vai o Ash lá com uma faquinha, tira o rostinho do livro e a princípio teria acabado. Porém, ela mentiu. Ela não é nada do que ela disse. Sabe quem é que ela é? É. O próprio Capiô. Foi ela que escreveu o Necronomicon. E agora ela se disfarçou de Ruby pra poder destruir aquele cara que era o escolhido pra derrotar os mortos, entendeu? Tem que lembrar que o Ash era o escolhido lá daquele povo de Kandar, lembra que ele levantou lá? Agora ele era o guerreiro que ia acabar com o mal, então ela tinha que destruir ele também. Ela descobriu isso, então ela foi ao encontro dele, se disfarçou como sendo uma nobe pra poder se aproximar dele. Ih, rapaz. E acabar com o cara, né? Safada. Danada. Depois que o Ash corta a cabecinha do livro ali, o livro sai voando na capa e gruda na casa do Pablo. E agora o Pablo é possuído pelo Pablo. Ih, rapaz. Cruzes, mano. 10 mil dólares em cash. Ai, 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 ai. Gas money? You got that? Oh, gente. Gas money. Truce. E com esse doido pra lá de bizarro, termina a primeira temporada de Ash vs. Evil Dead. Caraca, mano. Muito zoado, mano. Na moral. Na segunda temporada, a gente vê que o nosso amigo o Ash volta pra cidade antiga dele. Ih, lá, velho. Ele não é, querido. As pessoas não gostam dele lá. Porque acham que ele é um assassino. Chamam ele de Ash vs. Porque lá em 1980, quando aconteceu aqueles acontecimentos de Evil Dead 1, eles não acham que teve demônio na jogada. Eles acham que o Ash matou geral. Inclusive a irmã dele. E agora eles ficou acusando o cara direto de ser um assassino. Que medo. E o Ash passou a vida inteira longe da cidade dele, cumprindo o acordo que ele fez com a Ruby. Ele falou, não, beleza. Eu vou ficar na minha, não vou mais te incomodar. Eu não quero mais saber de livro. Eu quero vida e paz. Porém, a Ruby ela não fez a mesma coisa. Ela não cumpriu o acordo. Ele queria vida e paz, mas ela queria tiro, porrada e bomba. Ei. Meu Deus do céu. Então ela usou o livro pra trazer o que ela chama de filhotes de volta à vida. Só que, cara, ela simplesmente perdeu o controle sobre os filhotes dela. E esses filhotes dela eram uma treta, cara. E junto com esses filhotes ela acabou invocando um demônio chamado Baal. Que é mais ou menos o pai dessas criaturas. Eles até tiveram um romance, o Baal e a Ruby. Ah, tá, tô ligado. Tem tudo uma DR mal resolvida. Baal parece um vocalista de rock, né? Ele tem todo um estilo, assim, ele chega, todo mundo fica, wow, que esse cara tá... E toda essa segunda temporada se concentra em uma batalha pra derrotar o mal causado pelo Baal. Oh, shit. Ele é do mal. Animal. Peewee é rima mortal. Se inscreve no meu canal. Que bosta. A primeira temporada de Ash vs. Valded é boa. Por quê? Porque tem o Ash e tem os amigos dele e tem violência e tem várias coisas que a gente gosta de ver. Só que, velho, às vezes ela se perde em algumas tramas desnecessárias. Umas coisas que a gente não quer ver. A gente quer ver violência, uma história legal, só que ela se perde. Na segunda temporada não, velho. Aqui tem um vilão, o Baal. E a temporada inteira segue nisso. Foca no vilão e ela se monta em volta do vilão. E aí a gente não se perde. A gente se envolve. E além de ter esse eixo temático que é o Baal, essa temporada também tem uma outra coisa muito legal que é o pai do Ash que aparece. O que está acontecendo? Você tem uma carta verde, filho? Kelly, Pablo, conhece o meu pai. E a gente entende porque ele é tão maluco. Muito bom os dois juntos, entendeu? É tudo que a gente espera do pai do Ash, sei lá. Ele é o Ash velho. Mais velho. O Ash mais velho do que o Ash velho. Kelly, você gostaria de comer um dinho com mim? Isso é um passo difícil. Na primeira temporada, velho, a Ruby era tipo uma vilã. Ela era a vilã da temporada mesmo e todo mundo queria matar ela. Só que nessa segunda temporada tem um mal muito pior que é o Baal. Então o grupo se junta à Ruby pra derrotar o Baal. E eles conseguem. Entre muito sangue, muitas possessões e muitas mortes eles derrotam o Baal. Uma pena que antes de morrer o demônio cortou o Pablo ao meio. Oh. E aí o Ash fica naquela treta tipo, caraca, a gente acabou com o Mal. Mas, cara, o Pablo foi cortado ao meio que diz quem vai tirar meus pênis agora. E aí ele tem uma ideia brilhante. Como ele tá com o Necronomicon, cara, ele pode voltar no tempo lá pra década de 80 e mudar a história. Impedir que tudo isso aconteça, entendeu? Até porque ele já fez isso antes. Exatamente. E agora ele faz de novo. Eles voltam pro passado, vão lá pra cabana encontram o Professor Nobe, encontram a Henrietta. Tá de volta aqui, muito mais bela do que nunca. A Henrietta sempre foi bonita. Nesse aqui ela tá... Ela tá esplendorosa. E lá eles também encontram uma Ruby do passado. A Ruby do presente ficou do bem, mas a Ruby do passado... Ih, rapaz. E aqui que mora a treta da temporada, velho. Porque a Ruby do presente ajudou o Ash a ser uma pessoa melhor e ajudou ele a derrotar o Baal. Só que a Ruby do passado, meu amigo, ela é o capiroto mesmo. Ela não tá nem aí. Ela é merdeira. E ela quer que o caos aconteça. E é por isso que ela mata a Ruby do futuro. É. Voltou com o Ash, voltou pra morrer, entendeu? E ela se une ao Baal. Que, na verdade, ele não tinha morrido, cara. Ele entrou no corpo do Pablo. Ele previu que o Ash fosse voltar no tempo. Eu sei que eu tô morto, mas eu vou ficar aqui quietinho no corpo. E quando for a hora, eu saio! Oh! E daí ele sai do corpo e daí fica a Ruby do passado e o Baal em uma luta contra o Ash. E daí, cara, rola um negócio muito estranho porque o Ash começa a largar aquela labiazinha, né? Meu, não é estranho, cara? A gente já aprendeu. Vamos fazer um duelo? O Ash é inteligente. Ele fala assim, mano, o Ash não é inteligente. O Ash não é inteligente. Tem uma coisa que o Ash não é inteligente. Mas ele é sortudo. Porque ele fala assim, vamos fazer um duelo? O que ele faz? Cai que nem um patinho e cai no mano a mano com o Ash, velho. Sem poderes. Sem poderes. Sem poderes. Tem que ser sem poderes. Só que o Ash é malaco, velho. O Ash sabe lutar e ele consegue derrotar o desgraçado. O Ash é trombadinha. Coisa de chinelão. Não fala assim dele, pô. E após derrotar o Baal, o portal se abre que vai engolindo tudo. Engole cabana, engole Baal, engole room, engole caneca, engole vassoura, engole móvel, sofá, mas não engole o Ash. Mas não engole o Ash. Porque o Ash é muito esperto e ele consegue se safar, velho. E assim ele vence mais uma vez. Olha esse cabelo do Pablo aí. Que coisa horrorosa. Ash Wings. Podia ser Ash Wings o nome dele, velho. A segunda temporada, como a gente falou, é muito melhor, velho. Porque esse vilão é realmente ameaçador e a batalha dele com o Ash é muito massa de ver, cara. A gente vê o Ash mais solto ainda. Ainda mais quando ele vê o pai dele, cara. Quando ele vê o pai dele e os dois contracenam junto, é maravilhoso. E essa série aqui, essa temporada, tem uma coisa melhor que a primeira que são os efeitos visuais. Eles elevaram muito, cara. Então, o glory aqui tá muito mais bonito. é gente cortada no meio, é gente pudim, é maravilhoso. Tem monstro, tem tudo. É, vale a pena falar que a primeira temporada ela tinha um CGI bem questionável em alguns pontos, né? Porque essa continua sendo uma série de baixo orçamento. Ela é muito bem feita, mas o orçamento dela é baixinho. Aqui, deram uma crescida no orçamento e a gente nota o resultado. Com dinheiro, eles fazem tudo. Parada. A terceira temporada e infelizmente, velho, última temporada de Ash vs. Evil Dead começa com o nosso Ash sendo o herói da cidade. E agora ele tem uma lojinha que ele herdou do pai e todo mundo na cidade é uma celebridade. Ele faz comerciais incríveis. É quase um ex-VBB. Quase um ex-VBB. Só que ele acaba descobrindo que ele tem uma filha perdida. Uma tal de Brandy. E enquanto o Ash começa a se relacionar com a filha dele, a gente descobre que aquele pessoal que tinha ido pro inferno, na verdade eles não foram, cara. O clube tá de volta. Ela tá aqui, ela quer acabar com o Ash. Ela quer acabar, na verdade, com todos os Williams pra garantir que não haverá um salvador. Entendeu? Ela precisa acabar com o Ash, que é o cara, o prometido. Mas agora que ele tem uma filha, hum, teria que matar a menininha também pra não dar problema. Star Wars tem os Skywalker. Evil Dead tem os Williams. O quê? Junto que a Ruby está o Pablo. Que Pablo? Da série. Achei que fosse do Arrocha. Não, não é da Rocha não. É da série mesmo. Ele era do bem, ele era brotherzão, só que depois de ter sido possuído pelo Baal, com todas aquelas tetas, ele ficou com uns resquícios. Ele tá cheio de tatuagem no corpo, e agora ele tá completamente maléfico, velho. Ele tá possuídaço. Nossa, ele fica medonho, mano. Contra tudo e contra todos estão os Dark Ones. Demônios, cara, são os demônios tão maldosos que a gente não pode nem falar o nome em português, que é pra evitar atrair alguma coisa. Posso chamar um apelido, então? Pode chamar um apelido. Capirotescos. Exatamente. Caraca, eu não pensei nisso, mano. ela é uma, assim, a Ruby é um demônio muito, mas esses demônios, eles são mais, entendeu? Eles são mais poderosos. Ela é pica dos planetas, eles são pica das galáxias. Exatamente. Entendi a referência. E a Ruby aprisionou esses caras porque ela quer ter a Terra só pra ela, entendeu? Ela quer dominar a parada toda. Então ela aprisionou esses demônios e agora eles estão voltando, cara, eles estão vindo pra Terra em um portal na loja do Ash, no porão da loja do Ash. E aí, assim, tipo, a Ruby tentando impedir eles, tentando matar o Ash, o Ash tentando matar o Ruby e impedir os Capirotescos. Que treta. Só que nessa temporada aqui a Ruby tá mais treta ainda, velho, porque ela tá grávida. E esse filhinho dela, mano, é um clone do Ash. Mas não é só um clone do Ash, é um clone do Ash Evil. Muito maldito. Porque ele tá nascendo, inclusive, com uma motosserra na mão. Ele veio do livro, Não lembrava disso não. Ela fez uma, sei lá como é o nome disso, uma inseminação livraral. Livraral. Que porra é essa? Ó, essa temporada ela envolve uma série de viagens entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Porque, na verdade, existe uma dimensão entre os dois lugares, entendeu? É um pedágio. É um pedágio. Todo mundo tem que passar por lá. E daí, o Ash morre, a Brandy morre, todo mundo morre e vai parar ali na meiota, entendeu? Ali na meiuca. Enquanto isso, o nosso amigo Pablo tá desenvolvendo seus poderes. Ele tá pegando esse negócio do El Brujo e tá ficando muito poderoso. E ele pode ser o único que pode livrar o mundo desses maus, desse Dark. depois de ir até o pedágio, ele entende os poderes dele, entendeu? Ele vai até esse pedágiozinho e daí ele entende. Cara, ele se torna El Brujo Especial. El Brujo Especial. Muito mais pica que sutil. Antes dessa galera morrer toda e ir parar lá no pedágio que o Léo falou, o Ash tem uma batalha muito legal contra o irmão gemo do mal dele. Caraca, bicho. A Brandy, que não gostava do pai dela, acaba gostando e o amor renasce novamente e eles se amam. Mas, eles morrem e voltam. E daí, a gente falou que o Pablo seria o único cara que poderia parar os Dark Ones. Mas, velho, negativo. Não deu. Ele não conseguiu parar os Dark Ones e os Dark Ones capirotescos invocaram um mal muito maior na Terra. Um tal de Kandar, o Destruidor. Caraca, olha isso, bicho. Cara, esse é uma série que tem um demônio gigante no meio da cidade destruindo as coisas. E sempre que tem uma criatura gigante destruindo uma cidade é legal. E aqui, é muito legal. E a humanidade se preocupa com o Kandar, o Destruidor. Tem demônios surgindo em todo o mundo, cara. O mundo foi literalmente tomado pelos demônios. Porque o governo tá perdido, meu. Esqueci o nome daquele anime. Tá parecendo aquele... Caraca, mano. É... Death Man. Caraca, mano. Não conhece o Ash. Ele tenta chamar as tropas. Ele chama o exército, cara. Aí é um monte de neguinho atirando de Glock nesse monstrão. O que acontece? Nada. Porque só um homem é capaz de salvar a humanidade. Quem? Quem? O nosso herói se chama Ash. Ele entra num tanque. Ele pega a daga kandariana dele. coloca no lugar do míssel e atira no maldito kandar. Boom. Ah, essa parte ficou muito maneira, mano. Na moral. E consegue matar esse desgraçado. E o legal é que antes de derrotar o demônio, ele coloca todos os amigos dele e a filha dele em um veículo e diz pra eles assim, ó, galera, vão em segurança que eu vou dar um jeito aqui. E, meu, a gente vê o Ash... Tô arrepiando. Cara, o Ash é um coração, né, meu? Ele é muito querido. Realmente, realmente. E demônio cai no chão, velho. E destrói tudo, assim, blá, blá, blá. E ele tá dentro... É? Um pesado aí. Pesadíssima. E ele tá dentro do tanque, velho. E ele acorda. Opa. Só que ele acorda nos flashes. Alguém tá levando ele. Ele tá sendo carregado. Você tá resgatado, né? Eu não tô, meu Deus. Eu tô sendo resgatado. Mas não sei. Ele acorda, velho. Ele tá com uma roupa, um colã. Todo tecnológico. E daqui a pouco aparece uma mulher meio robô também que aqui na... É, parece que ele foi futuro, sei lá. É, tipo robô também, cara. É um cyborgue. Ela é um cyborgue. E ele não entende porra nenhuma e nem a gente. Mas pra você entender melhor, o que aconteceu foi o seguinte. O Ash foi resgatado pelos cavaleiros da Suméria. Uma equipe de pessoas que luta desde tempos muito antigos contra o mal. Contra, cara, o capiroto. Eles resgataram o Ash e sabendo que ele era o escolhido, que ele era a pessoa que salvaria o mundo, eles colocaram o Ash pra dormir e lá ele ficou em sono criogênico durante muitos, muitos, muitos anos e acordou em um futuro. Em um futuro pós-apocalíptico que a Terra foi tomada pelos demônios, tá tudo em caos, tá tudo destruído e essa série se encerra de uma maneira muito maravilhosa que é o Ash saindo juntamente com essa cyborg no carro dele, o Delta original, porém todo equipado, e indo pra rua fazer o que ele sempre fez, derrotar demônios. Só que a gente não vai saber como vai continuar porque não vai mais as temporadas, porque a gente acaba com esse final assim. Querendo saber o que vai acontecer, mas sem ter a resposta. Mas foi um final bom, não foi um final ruim não. É, foi um bom final de temporada, apenas que sem resposta. Nessa temporada, velho, tudo melhorou. Os atores estão melhores, as histórias são mais bem contadas, o valor de produção aumentou um monte, então os efeitos especiais estão muito melhores. Só que a gente não pode falar a mesma coisa da audiência, que despencou, velho. Despencou completamente. e esse foi uma tira do cancelamento. Pelo menos foram três temporadas muito boas, repletas de subtextos inteligentes, um humor ácido muito legal. E cara, Ash vs Evil Dead serviu pra revitalizar essa franquia, porque hoje em dia é difícil você indicar Evil Dead pra alguém. As pessoas assistem, elas acham, pô, tá meio ultrapassado, o efeito não é mais tão legal, tem aquele stop motion meio truncado. E Ash vs Evil Dead não, cara. Ela é, ela tem a essência do material de origem, só que ela foi atualizada. Verdade. Para os dias de hoje é muito legal, se você não assistiu, assista. É triste dar essa deus, velho. É triste a gente chegar no final dessa série e saber que não vai ter uma quarta temporada, mas pelo menos a série terminou do melhor jeito possível, referenciando o Iron of Darkness, sabe, esse bagulho de dormir demais e ir pro futuro, a série termina nessa pegada boa. E a gente sabe, velho, que o Ash, mesmo estando no futuro, no passado, no presente, ele vai continuar fazendo o que ele faz muito bem, que é matar demônios. E agora a gente fica na torcida pra que a locadora vermelha de filmes nos traga de volta essa série. Pô, essa é muito bom, Tanta série ruim de volta. Essa que é boa. Pois é. Além dos filmes e da série, Evil Dead aparece em muitos, mas muitos quadrinhos. Tem alguns que recontam as histórias dos filmes, como é o caso de Army of Darkness da Dark Horse e outros expandem a história. Eles continuam, eles mostram outras aventuras do Ash. Tem até um que ele vai pro Egito, velho. Exatamente. Tem até crossovers e crossovers bizarro. O Ash, ele já batalhou com todo mundo. Tem crossover com o Jason, tem crossover com o Fred, tem crossover com a banda Kiss, tem crossover com os heróis da Marvel na série Marvel Zombies. Cara, sério, o Ash, ele tem crossover até com o Vitor e Léo. Tá de sacanagem. Tô de sacanagem. Quem? Mas pode ter. Fica a dica aí, Maurício de Souza. O Ash também apareceu numa porrada de jogos, Léo. Inclusive, num jogo do Commodore 64, que foi lançado no ano de 1984 e possui o nome de Evil Dead. Só que esse jogo não fez sucesso e daí falaram que é bom fazer mais jogos. E a partir dos anos 2000, ele começou a fazer sucesso com o jogo Evil Dead, Hail to the King, que contava a história do Ash voltando pra cabana dele oito anos após Armaf Darkness pra um acerto de contas. Como assim, um acerto de contas? Alguém comprou alguma coisa no nome dele no bazar e comprou uma de pão, frios e cuca e não pagou. Ih, ele viu no Nubank, recebeu aquela notificação e voltou pra citar as contas. Nem? Esse jogo foi seguido por Evil Dead, a Fistful of Boomstick em 2003 e nessa aventura a gente via o Ash viajando no tempo pra impedir que o mal dominasse o mundo. Em 2005 foi lançado Evil Dead Regeneration que contava a história do Ash e não parar no hospício e lá, velho, o cara que cuidava dele tava com o Necronomicon e queria dominar o mundo. Cara, que maneiro. Esse jogo foi bem legal e encerrou essa trilogia principal de games de Evil Dead, mas você ainda encontra alguns joguinhos safados na lojinha do seu celular. Vai lá, procura, vai ter alguma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem um chinês fazendo algum joguinho de aplicativo, né? Sempre. O que mais tem no mundo é chinês. Evil Dead tem filme, jogos, quadrinhos, aplicativos de celular também tem em livros de uma editora chamada Dark Side que deveria patrocinar o Piri, mas nem responde os nossos e-mails. Deveria estar aqui, mas não. Verdades! Então, velho, Evil Dead se tornou tão famosa que ela não é mais só uma série importante do gênero de terror. Ela é importante dentro do cinema inteiro, velho. Ela é muito emblemática. E sabe por que que ela é tão importante? Não é porque ela conta uma história legal, não é porque o roteiro dela é bom, não é porque o Sam Raimi se provou. Não, cara. Ela é famosa porque essa é uma história de superação e de criatividade. Evil Dead mostra pro mundo que é possível juntar um grupo de amigos e fazer um negócio tão incrível que é capaz de inspirar pessoas no mundo todo, cara. E reverberar até hoje porque até hoje tem fãs de Evil Dead. E a gente vê nos views desses vídeos, cara, as pessoas estão gostando de Evil Dead, uma saga que ninguém falava. As pessoas estão vendo aqui o vídeo que vocês estão acompanhando. Parabéns pra você que acompanhou a saga do Piri de Evil Dead. Bom, gente, tá aí mais um vídeo do canal Piri trazendo agora a última parte aí de Evil Dead, né? Finalmente, a gente chegou na parte final da saga. Não se preocupem que eu vou fazer enquete com vocês pra ver qual é a próxima saga que a gente vai ver. Tá bom? Não se preocupem com isso, tá? E, mano, é como eu falei pra vocês, eu só conheço a série, eu não lembro de muita coisa, eu tô até pensando em assistir e reassistir, no caso, a série, né? Eu lembro que foi na... Acho que foi até na Netflix mesmo que eu ouvi. E, mano, é muito bom, cara. Tem muita série que eu tô reassistindo, tem uma que eu tô reassistindo também e essa daí vai ser... Depois dessa que eu tô reassistindo, tô quase acabando, eu acho que eu vou partir pra Evil Dead. Evil Dead, oh, cacete, todo mundo falou errado esse negócio. Evil Dead, eu acho que eu vou assistir novamente porque, cara, realmente é muito bom. Os efeitos, eles não são aquele a coisa de, oh, caraca, perfeito. Como a gente falava, na primeira temporada é meio cagado mesmo CGI. Mas, cara, na moral, dá um banho mesmo assim em história, em roteiro, na minha opinião, em muitos filmes de terror aí, tá ligado? Quer dizer, às vezes... É verdade. É isso, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Deixa aí o seu like pra poder me ajudar, se inscreva no canal, ativa as notificações, tá bom? Eu vou deixar o link do canal do vídeo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como eu falei e repito, eu vou fazer a enquete, então só aguarda pra gente ver qual será a próxima saga que nós estaremos vendo com eles, tá bom? É isso, gente, o que vocês acham desse filme, né? Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês já assistiram a série, se não, se vocês já assistiram, deixa também nos comentários aqui o que vocês acharam, também bora lá nos cara também, deixar esses comentários também. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, muito obrigado pela audiência, e até a próxima, e valeu!